Vamos seguir para Brasília, Aline Beckett nos aguardando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, enviou para a Procuradoria-Geral da República a análise dos dados bancários do deputado André Janones, que é investigado por rachadinha. Os detalhes a Aline traz agora para a gente. Bom, Lívia, essa ação atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República no inquérito que investiga o deputado federal André Janones por suposta prática de rachadinha em seu gabinete. O vice-procurador Chateaubriand questionou a falta de um documento, que no caso eram esses dados bancários de André Janones, na análise feita pela Polícia Federal. Ele disse que isso ajuda a impactar a investigação e aprofundar também. A Polícia Federal disse que encaminhou outros documentos ao STF de forma física e agora o ministro Luiz Fux acabou encaminhando os dados de André Janones para somar as análises do relatório da Polícia Federal. Eu lembro a vocês que isso tudo começou depois de um vazamento de um áudio de André Janones solicitando a devolução do dinheiro, do salário de parte de seus funcionários do gabinete. Sendo assim, André Janones e outras duas pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal em setembro deste ano. No relatório entregue ao STF, a Polícia Federal destaca que André Janones é o eixo central em torno do qual a engrenagem criminosa gira. Lívia. Obrigada pelas informações. Aline Beckett, de Brasília, que daqui a pouco volta com mais notícias pra gente.